E aí rapaziada, tudo certinho, tudo tranquilo? Estou aqui em Curitiba, no BMS 2018 Vamos entrar e vamos conferir o evento, ver o que tem lá dentro Música Música E não dá nem para fazer muito vídeo aqui falando porque o som está... Tem muito barulho, tem muito som, tem muita banda, a música não para Então nem dá para falar muito É chato para caralho ficar ouvindo minha voz, então fiquem aí com as motos É chato para caralho, tem muito barulho E aí É chato para caralho, tem muito barulho Take a hike You know it hurts A primeira casaca, agora eu virei da japonesa Só que não Olha aqui atrás de mim a nova Fireblade da Honda Alguém aí quer vídeos dela no canal Só preciso do modelo desse lá em Floripa para conseguir produzir o vídeo Mas eu já sei onde tem e vou gravar em breve para vocês Se vocês quiserem também, porque também se não quiserem não tem problema, não faço Deixe um comentário aí embaixo, que é vídeo da Fireblade no canal É chato para ver o vídeo silêncio Ótimo! We'll be right back! E aí Se inscrever no canal E aí 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 galera, aqui é o Cigano Glamo da Morte Floripa na Morte, hein, ó Estamos aqui dentro do Glamo da Morte pra gente Valeu, é nóis E aí 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 Amém. Então é isso rapaziada, fechou o videozinho, espero que vocês tenham gostado, então se gostou não deixe de dar aquele joinha no vídeo, também se inscreve aí no canal, não deu pra falar muito porque lá dentro tem muita música, muito som, som ia ficar ruim, direito autoral do YouTube, então espero que eu tenha conseguido passar um pouco aí do que foi esse evento, foi um evento animal sensacional, muito legal, umas motos muito massa, muita oficina de customização, espero que vocês tenham gostado, Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham gostado em breve, grande abraço, tchau!